Boa noite pessoal, hoje na aula da matemática temos o prazer de contar com a presença do Sr. Sérgio, recém contratado no nosso departamento, analista, que vai falar com a gente sobre cálculo com infinitesimais. Isso aí, obrigado Jefferson, obrigado por esse convite, e peço que os gols tem rolado para mim aqui, mas eu copro, mas eu prometi. Eu vou falar de um assunto que eu acho interessante, gostaria de ver as pessoas falando sobre isso, já adianto que eu não sou especialista nesse assunto, então, só vou apresentar aqui e esperar que isso possa espetar o interesse de algum adulto de vocês, e que talvez um dia alguém possa citar isso aí, fazer um projeto, iniciação, alguma coisa. É uma coisa que eu leio de vez em quando nas horas vagas, ou seja, quase nunca. As horas vagas também, cada vez mais vagas. Mas, o que é interessante, eu acho que vai dar a pena a gente falar, mesmo que vocês já tenham falando, que não sei muita coisa. Dá para enxergar aí, fica maior a luz? Vai dar a luz maior. Ah, vai. Então, na verdade, eu vou falar de cálculo, quem, a maioria dos alunos aqui, sabe cálculo, ou está vendendo, já sabe, e com infinitesimais, que quem é infinitesimável? É aquele negócio que a gente fala assim, ah, é um número bem pequenininho, bem pequenininho, não é zero, mas é bem pequenininho, você pode quase, é quase aproximadamente zero. Mas isso não faz muito sentido para a gente, desde que a gente aprende cálculo e álgebra. Então, eu vou começar com um raciocínio ingênuo, né, de cálculo, que é o problema da reta tangente, né, o motivo aí de estudar o cálculo. A gente faz o seguinte, pega um gráfico, eu peguei um x² aí, para o exemplo, bem simples, né, você, como é que o professor explica para você como chega na reta tangente, né, ele fala assim, ah, você pega um ponto x, pega um ponto x mais h, bem próximo aqui, né, o que é próximo, ele já é o histórico, né, você pega um ponto próximo, olha as imagens, aí você tem uma reta que passa por esses dois pontos fx, fx, fx mais h, fx mais h. Calculo como se a gente é um lado dessa reta, depois vai fazendo esse h cada vez menor aqui, próximo de x, né, bem próximo, a distância entre bem pequenininha, mas nunca zero, né. Eu posso fazer eles iguais aqui, porque senão não tem o, o seu quociente vai ter um zero, não é? Então, aí já começa a história de infinitesimal x, que é um número bem pequenininho aqui, bem próximo, né, a distância entre eles é um número muito pequeno, mas não é zero. Ou seja, né, a gente faz essa conta aqui. Calcula, eu coloquei, eu chamo de y aqui, então, é só um número pequenininho. Faz fx mais y, menos fx sobre y. E é a conta bem ingênua, né, você vai lá, como é o x quadrado, é bem fácil, você expande aqui, aponta, cancela aí, quem tem que cancelar, e sobra isso aqui, 2x mais y. Aí vem, aí vem o golpe, né, o cara fala assim, ah, esse y aqui é bem pequenininho, quase zero, desconsidera ele. E aí deu 2x, o x é a derivada de x quadrado. E, de fato, é, você sabe que é derivado a isso mesmo, mas com essa explicação aqui, não é muito suficiente, né, você fala, poxa, gostou bem. Aqui você dividiu, falou que não era zero, chega aqui, você fala que pode ser considerado como zero, e tá bom. Que história é essa, né? Parece estranho, né? Mas funciona. Isso aqui é mais estranho ainda. E, é, em matemática não existem coincidências, normalmente quando você tem, talvez muita coincidência, tem alguma coisa por trás dentro. Talvez a gente não saiba se ficar, mas deve fazer sentido isso aí em algum universo. E, de fato, né, então essa é a ideia ingênua do cálculo, né, e é derivado, tá aqui, né? E, de fato, esse raciocínio de infinitesimal é uma coisa que as pessoas já faziam muito, muito antes de começar a fazer que falam como assim, com o Newton, né, muito antes, a Arquimédia já tinha essa ideia de números infinitesimais. Eu fico até brincando com esse nome, infinitesimal, poderia ser pensar assim, tem um número decimal, é um centésimo, um milésimo, infinitésimo. Isso é uma coisa muito pequena, mas ainda é número. Então, na verdade, eu vou falar então da breve história do cálculo, para tentar explicar mais ou menos como que chegou nessa história de infinitesimal, como de onde saiu, e como que é organizar esse raciocínio que pareceu estranho aqui, mas dá para a gente organizar isso aí e colocar uma teoria bem fundamentada. O objetivo, no final, é tentar convencer vocês que números infinitesimais existem, e dá para ter conta com eles, desse jeito aqui, parecido com esse título. Então, eu vou começar com a primeira história do cálculo. Claro que eu vou pular um monte de coisa aqui, porque a história é muito grande, né? Mas, primeiro, tanto que os problemas de cálculo eram, como a reta da gente, calcular a área, o volume, eles já tinham se resolvido muito tempo atrás na Grécia Antiga. A pessoa já sabia a área, os números, aproximar o pi, caso decimais, e eles faziam tudo isso sem cálculo, só que não tinha cálculo do jeito que a gente aprimou hoje nessa época. E como que eles faziam isso? Sem cálculo. Os caras eram muito espertos, né? Eles tinham esse raciocínio intuitivo, que parece estranho, mas que funciona. Eles estão interessados se funcionam mesmo. O maior deles foi o Arquimedes, que ele usava, ele já usava ideias de infinitesimais, dizem, né? Eu não sou especialista de história, de matemática, mas ele usava ideias, só que na hora de, ele usava ideias de infinitesimais para fazer o raciocínio, o que a gente fez aqui no começo. Faço o raciocínio sem se preocupar se está rigoroso fazendo. Chego numa coisa, falo, isso deve ser verdade. Aí eu vou tentar edificar, agora o Bruno e tal, aí ele vai fazer com outras técnicas. Ele usava o método da exaustão, que é parecido com o limite que a gente aprende. Está aproximando, está aproximando, está aproximando, dá uma ideia para o limite. O mais raciocínio, intuitivo, era o infinitesimais. Tudo bem, pulei um grande espaço de tempo aqui, no início do século XVII, teve um grande desenvolvimento da física, da astronomia, os problemas de cálculos se tornaram ainda mais importantes. Só que, as regras básicas estão de derivar, até de integração que a gente aprende hoje, elas já foram descobertas nessa época aqui, antes mesmo de Milton Larson começar a formalizar o cálculo. então o Fermat, os caras, Kepler, LDB, o Fermat, eles já sabiam muita coisa de cálculo, ainda não soubessem o que aquilo era o cálculo que a gente aprende hoje. E aí depois, em volta de 1660, 1770, inventaram o cálculo. Esses caras aí. Vocês sabem, conhecem essas figuras. que é o Milton, e o Larkins, pegam as fontes, as fontes, não, os quadros, as figuras, mais jovens. Inventaram o cálculo, mas o cálculo já existia, o pessoal já fazia cálculo. E só, só o nome. Parece. Sacanagem. Os caras eram gêmeos. Eles organizaram a teoria, eles viram que não era só um conjunto de descobertas, de sonatas, que tudo tinha um grande fundamento por trás, e aí começaram a fazer falar com cada um a sua maneira. O Newton negou a terra, o Larkins era o não. O Newton era um dos mais famosos, a abordagem dele para a derivada chamava de fluxo. Ele poderia fazer a derivada em três maneiras diferentes. Ele falava que a derivada era uma razão entre uma variação infinitesimal em y com uma variação infinitesimal em x. Você faz uma variação infinitesimal aqui, vê a variação correspondente e faz o porcento. Esse é o método do infinitesimal para fazer a derivada. Parece que o Fittbull. Outra era o limite da razão entre uma variação em y com uma variação em x. Δy e Δx quando Δx tende a zero. Esse é o método que o limite é o método que nós aprendemos os cálculos. Eu aprendi assim, não sei se eu aprendi assim. Passado de geração em geração. Ainda não era bem fundamentado o que era o limite. Nem o número real ainda não estava sabendo o que era o número real. Não são. Mas a ideia já estava lá. E ele pensava também, claro, físico, ele pensava em velocidade. Se a velocidade de y se x apresenta o tempo. Também era uma maneira de pensar ainda igual. e dizem aí, possivelmente, o Newton passou a evitar os infinitesimais em partir dos dois últimos métodos. Então ele pensava mais como o limite. Só que, esse raciocínio aqui é aquele raciocínio do informal. Muitos matemáticos fazem isso, tá? A gente quer fazer uma descoberta, a gente começa a fazer um raciocínio informal. O que que é? Quer dizer isso assim, se preocupar com a justificativa, a gente vai fazendo as contas e ver se chega alguma coisa interessante. Chegou? Beleza, agora eu sei, agora eu tenho uma ideia do que que eu posso tentar provar agora, assim, de maneira organizada nos resultados que eu conheci, que eu usei assim, ou não. Então, é uma maneira de raciocinar e de te levar para resultados interessantes. Isso foi um livro. O Leibniz, ele já preferiu o raciocínio infinitesimal. Ele fazia esse raciocínio infinitesimal, mas ele acreditava que dava para justificar esses resultados apenas usando números reais. Ou seja, ele falava assim, eu estou pensando assim, faço as coisas assim, mas eu preciso de falar de infinitesimal para justificar isso aí. Estava certo. A gente faz o concorso de 100. A gente faz cálculo hoje sem precisar de números infinitesimais. Números que são muito pequenos, não é zero, mas que é menor do que o conto número real. Ele tinha razão. Mas ele pensava que esses números infinitesimais eram como algo imaginável. Esse é um negócio que você usa só para fazer a conta e chegar no resultado. Você fazia uma passagem. Mais ou menos como pensam vocês, números complexos. Se você quer fazer uma conta aqui dos reais, está difícil, aí você fala, olha, não posso tirar a raiz de número negativo. Mas não pode, mas espera aí, se eu definir um número imaginável, aí eu faço uma conta aqui agora num conjunto maior, nos números complexos, chegam no resultado e depois eu tento pegar a parte real, a parte planilária e ver que resultado eu obtenho. Todo mundo já viu isso, né? E hoje a gente não acha isso estranho. Mas pensa no absurdo que foi na época que eu pensava em raiz de menos um. que absurdo, né? Como assim? Quando você mudou dos números racionais para números irracionais já foi um escândalo, né? aconteceu mesmo com números complexos. Então pensem, no infinitesimais, como sendo algo parecido com os números complexos, tá? Estou aqui nos reais, eu vou passar para um conjunto maior, um conjunto de que tem nos números reais lá dentro. Tem também números que não são reais, são infinitesimais, são números diferentes, mas que eu posso fazer contas aqui e concluir coisas aqui. Os reais. Como a gente faz hoje nos números complexos. E dá certo, dá? Pode funcionar. E aí o Leibniz, ele tinha um método lá, ele propôs um raciocínio que era o princípio da continuidade para justificar o seu raciocínio. Era uma maneira imprecisa e é similar ao que a gente chama hoje de princípio da transferência. Não precisa se preocupar com isso, né? Mas é algo que vai ser falado mais para frente. É mais ou menos assim, o princípio da transferência é que eu posso fazer um raciocínio aqui e concluir uma coisa lá ou o que se desse do lá em cá. É possível transferir teoremas, afirmações de um conjunto para o outro pensando a informação dos reais para um conjunto maior onde tem reais e mais coisas diferentes. Claro que era uma coisa bem... O jeito que ele falava era bem filosófico. Era um princípio dos padrões de um livro. Mas ele estava no caminho certo, né? Era genial. Então, isso... 1670, que eu falei na live, né? Aí depois, olha, vou ler agora para 1821. Nesse intervalo de tempo, o cálculo era muito pensado assim, informalmente, com infinitesimais. Até o conceito de função que a gente tem hoje, o conceito de número real, ainda não estava bem definido. mas aí, nessa época aqui, 1821, o Cuxi, ele teve um trabalho que o impulsou para o cálculo moderno. Ele começou a fazer o cálculo no método do limite, né? Fazia somas aí para calcular a área, integral. Ele tinha a noção do limite, tá? Não era bem... Não estava bem preciso, como a gente faz hoje, mas ele já tinha a ideia por trás do limite, né? E... Só que tinha alguns problemas aí no trabalho dele, porque ele ainda assustinava o que ele fez mais. O que ele fez mais ainda era um negócio que foi polêmico. Aquele negócio que... funciona, mas ainda não sei explicar. Então, o que eu quero... mas ainda não era bem aceito. Assim, desculpa, era bem aceito, sim, mas não era rigoroso. E também, na verdade, nem definição de número real ainda não tinha. Você tem ideia. O que é um número real, né? O professor Calcum, eu, o professor Calcum, o professor não fala isso. Como é que é construído o número real? A gente fala, ó, tem um conjunto aí de números reais, faz as contas aí, que vai... Confirminho, né? Aqui, aqui... Parece uma questão de fé. É. Mas aqui hoje, no final, eu vou tentar dar uma ideia de como é o nosso crescimento de números reais. Vou precisar de... Entendo. Então, os conceitos de função e conjunto ainda estavam em desenvolvimento. Mas o cara já estava também modelando o que a gente tem hoje. Tá bom. Aí, bom, um tempo depois, em 1870, veio finalmente um tratamento aí rigoroso do cálculo feito por várias traças. Ele... Ele tem um tratamento rigoroso do cálculo do jeito que a gente conhece hoje, com limites, y e delta. Ele conseguiu construir os números reais a partir dos racionais, com os axiomas bonitinhos, com o certo, não deu contradição nenhum, com nada. Na mesma época, outros matemáticos também conseguiram construir os números reais a partir dos números naturais. você começa com os números naturais, vai com os números inteiros, os números racionais, os racionais você constrói os números reais. No primeiro ano, os alunos não veem isso, só faz ponto com números reais. Depois você vai estudar análise, você vai começar a pensar onde sai esse conjunto de números reais quais são as propriedades que a gente precisa para preocupar um pouco disso. E nessa época também surgiu a teoria dos conjuntos de canto. Na verdade, função depende de tudo isso. Função depende de conjunto, tem domínio, imagem, depende do conjunto dos números reais, conceito de função, o que é. Então tudo, uma coisa dependia da outra e ainda estava sendo formulada. Então o Weierstrass ele deu a definição do conceito de limite com y em delta e desenvolveu o cálculo a partir daí. E ele não usou infinitesimais. Porém, olha só, não dá para escapar. A ideia de infinitesimais ainda está presente informalmente, inclusive na notação do Leibniz. Essa notação de y, dx aqui. O que é isso aqui? o professor fala para você isso aqui é a notação para ter de fato. Só que tem hora que parece que a gente faz conta por isso aqui, não é? É uma integração. É. E aí, por exemplo, a gente fala que ali é uma fração. Você tem aquela fórmula de mudança de variáveis, você tem esse f de x, de x, de x, de x, aí você chama isso aqui de u, né? Isso aqui vai ser du, não é assim? Aí fica f de u, é como se você fizesse du, dx, e g' de x. Aí você vai lá e passa o dx, não te importando. Aí você fala, peraí, se você não colocar a sua notação, agora você está fazendo conta disso aí, como é que o recolhe, né? Ou quando você faz a regra da cadeia, né? Você tem de y, dx, de y, dt, de y, dx, dx, d, d. Parece que você cancelou o dx aqui. Tem também a derivada da função inversa, você tem y função de x, então você investe em x função de y, aí a derivada, a inversa de x, de y, é 1 sobre de y, de x, a derivada aqui no ponto y, é 1 sobre a derivada aqui no ponto x correspondente. Parece que você fez um, eu gostou de sua fração, né? Tem a L.O., também, L.O. 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 separável, né? Esse que parece f de x sobre x. você tem uma ideia ou assim, se o cara falar, multiplica assim, multiplica em cruz. O professor fala, multiplica assim, depois a gente integra, né? Integra, integrava aí. Vai dar uma equação amplista, e dá certo, né? Aí você fala, dá certo, o professor, mas por que ele dá certo? Aí o cara começa a ganhar, funciona, vai quase assim, meu filho, faz assim. isso me incomoda, me incomoda, você fala, poxa, mas, eu não sei explicar ainda direito ao longo o que eu posso fazer essas coisas, como se isso aqui fosse um quociente mesmo, de funções, eu passo pra lá, porque isso aqui, o professor fala, a anotação, a integral, você tem aqui, f de u, d u. Aí o professor fala assim, isso aqui é pra indicar a variável de integração. a variável já tá aqui, pra que eu preciso botar? Não é bem assim, isso aqui você vê que é uma soma de produtos, aí com o valor da função, vezes um alimentozinho, bem fininho, tem até uma soma, se comporta com uma soma, você faz operações com isso que dá certo, né? e a gente fica meio sem graça de explicar, porque a gente não sabe, a gente não aprendeu o cálculo assim, não é, não é, não é, então a minha tentativa aqui hoje é fazer uma provocação pra vocês e quem sabe alguém um dia que se perca e se percebe nesse negócio e vem explicar pra nós tudo isso, né? Porque a gente não tem culpa, tá, pessoal? A gente aprendeu o cálculo que vai a estrada, que vai a estrada se vão usar um deles, algum deles, que vai passar, que vai passar, que vai chegar pra gente, a gente passa com vocês, vocês vão passar, vamos, não, tá errado, tá certo, vamos tentar entender vários lados aí. Bom, acho que é isso. Então, assim, a gente não escapa dessa notação, né? Até a notação da derivada segunda, né? A derivada, a derivada, a derivada, a segunda. tudo isso faz sentido, a gente já está transformado, né? Mas vamos tentar despedir um pouco desse mistério. Eu estava longe, eu estava lá no século 19, né? Com o Aestras, aí agora eu vou dar um salto, quem é? Pra mim, em 1934. Durante essa época toda, o cálculo, ele se tornou muito rápido, foi passando essas ideias aí, capítulo 10, o primeiro ano do curso de speaker, do beat, né? Eu confesso que eu não entendi nada quando eu vi o beat no primeiro ano, porque eu vi aluno, porque o BF, o DL, eu só via fazer as contas, mas eu não entendi a definição. Cada um tem o seu tempo. Eu, na hora, demorei um pouco, hoje eu fico até insistindo com os alunos e tal, mas se não entende, eu falo, se você não entender, não tem problema, se você vai aprender em análise, vai dar tudo certo. E aí, assim que era feita o cálculo. Assim que era feita o teórico. Esse cara aqui, então, ele trabalhou com um conjunto novo aí, de números, que ele chamou de hiperinteiros. Ou seja, lembra, né? Reais, complexos, inteiros, hiperinteiros. É um outro conceito. Não vou entrar em detalhes, eu nem sei o que é. Mas eu vou só dizer pra vocês que isso aqui inspirou, inspirou ideias de outros matemáticos e construiria um conjunto de números hiperreais. Então, se tem números reais, agora você tem um conjunto maior de números hiperreais. Vou explicar, começa a se parar, de o que é. Em 1961, o Robinson, ele deu um tratamento rigoroso de cálculo usando infinitesimais, tá? E ilusou esse conceito de números hiperreais, que já era conhecido. Então, toda essa história de números infinitesimais, de números muito pequenininhos, que não é zero, mas você pode no final desconsiderar, ou querer no menor colocar um número positivo, dá pra fazer um cálculo assim, esse cara fez cálculo na cinta de infinitesimais. E tudo rigoroso, tudo bem demonstrado, sem picaretagem, no mínimo. Ele desenvolveu o cálculo com infinitesimais e raciocinando com o Lyman, né? Só que ele colocou algumas diferenças aqui pra evitar problemas. Tem um preço pra se pagar, tá? Tá legal, mas tem uma parte chata aí que a gente vai ter que passar por ela. Peço pra vocês me acompanharem nessa parte mais chata, não vou... com essa, que depois no final vai... Então, para Lagnes, a derivada era o quociente de variação em y causada por uma variação em x, onde essa variação em x era infinitesimal. Ou seja, lá o que isso for, né? E para esse blog, isso era parte real ou parte padrão, na verdade, não sei como traduzir isso em inglês, é standard part. Seria... Como se os reais fossem um número standard e você tem números não-standard. Seriam números diferentes. E aí, cada número tem uma parte standard. Como os complexos, né? Tem a parte real, né? Assim. Então, aqui também tem esse conceito. A parte... Pode chamar de parte real se quiser, mas em inglês é isso aí. E ele pegava essa parte standard desse quociente onde o terminador aqui é um infinitesimal. E agora, as contas que foram infinitesimais, deixa eu ver aqui. Agora, o óbvio só estava bem fundamentado. Dá para fazer conta com isso aí. Então, a transição foi mais ou menos assim. O Leibniz, ele tinha o raciocínio com infinitesimais, ele tinha a espécie de lei de continuidade, era um negócio meio preciso. E o Alvissor ele deu uma formulação bem feita, ele chamou de princípio da transferência, com axiomas bem formulados. E ele denominou essa teoria de long-standard analysis. Análise não padrão, não convencional. Depois eu vou falar que esse nome aqui eu não gostei muito não. Eu acho que parece um estudo. Parece não é uma boa propaganda para tudo. Então é isso. Você tem que usar os standard duros não necessariamente. tem duas maneiras se eu quiser se eu fosse ensinar se eu terei que estudar por mim se eu quero você ensinar o cálculo com infinitesimais tem duas maneiras de ensinar o cálculo. Uma é você apresentar as propriedades dos números reais no caso aqui hiperreais também e aceitá-las como axiomas e vamos embora fazendo as contas. É assim que a gente aprende o cálculo. A gente não constrói números reais no qual a gente fala temos números reais tem esse conjunto aí e essas axiomas pode usar isso aqui nas contas distributivas e você usa. Tem ordem exatamente. A gente apresenta os axiomas e usa. Outra maneira é você começar com os números inteiros construir e passar um passo com os números reais isso que já é feito mas é nada. Vou falar um pouquinho das duas maneiras essa parte que pode ser considerada um pouco mais chata e acompanha aí tá? Então vamos lá agora eu vou falar da apresentação axiomática dos números reais então para o seu falar primeiro a gente começa com os números naturais tem o número 1 aí você pode somar 1 por 1 pode somar 1 por 1 mais 1 mais 1 1 mais 1 mais 1 mais 1 você vai construir os números naturais isso aí todo mundo entende porque a gente tem até uma ideia física porque são quantidades naturais depois a gente constrói números inteiros aí já vem números negativos pode que é isso mas também a gente entende todo mundo aceita de uma alguma construímos números racionais e a partir dos racionais a gente constrói números reais ninguém mostra para vocês no começo como é que é construído o resto existe está lá e tem vários axiomas vou dividir os axiomas dos números reais em 3 números são axiomas algébricos são as regras que você pode usar para fazer as contas axiomas de ordem de comparação um número menor para o outro e axiomas de completude são esses 3 que você precisa para fazer qual um pouco de lógica então aqui os axiomas algébricos você começa lá tem um número 0 ou 1 se você tiver dois números reais a soma também está lá o produto também está lá você tem um menos menos a se você tem um número a de 0 real então tem um investimento multiplicativo também todo mundo lembra disso aqui a gente chama de computatividade das operações associatividade as operações de soma você tem um elemento dentro da soma aqui aqui você tem o inverso o inverso aditivo o inverso multiplicativo apenas para elementos gerentes de 0 e aquele distributivo ou seja são as regras algébricas que você funciona com um número de reais tem a regra de que você não pode dividir por 0 pode tentar né mas provavelmente vai cair alguma contradição não vai funcionar mas poderia tentar é assim é assim que a pessoa pensa não pode tirar a raiz do número negativo opa se eu definir a raiz de menos 1 começar a fazer conta com isso dá pra fazer alguma coisa muita coisa então tem só esses aciondos que o professor passa pra vocês na hora do começo do curso pode usar esses aciondos de ordem comparação de números 1 a menor que c a menor que c a menor que c tem a tricotomia que você vai comparar dois números o a menor que b o a igual a b o a menor que a tem essa se você tem a menor que b você somou o número continua valendo esse aqui a gente utilizou também se você multiplicar a desigualdade com um número positivo mantém a desigualdade não é assim e se tem raiz também raiz eniesma de número dado qualquer número positivo e o número natural existe uma raiz eniesma e b desse número opa então tá aciondos de ordem também todo mundo conhece isso o que o professor fala axioma de completude poucos professores falam disso no cálculo até pra não assustar tudo e também o que é difícil o axioma de completude ele precisa de um a gente fala de nesse caso de que o que você tem que usa limite aí os alunos não sabe nem aquele limite mas não sei como falar disso aqui ou você pode formular ele usando o conceito supremo mas o aluno também não sabe o que é supremo você fica não se luta a gente usa direto isso aqui no cálculo e vocês não viram tá nos bastidores isso aqui tá lá o que é o que é esse axioma de completude pessoal é assim você tem dividido por aqui se você tem uma sequência monótona de números reais ilimitada então ela converge como aqui eu já estou usando o conceito de convergência sequência tem um limite aqui poderia fazer isso de outra maneira poderia falar de supremo de conjunto de análise o professor faz isso falar que você quer evitar limite só que eu tenho que definir outra coisa o supremo isso aqui quer dizer que a gente fala que os reais é que é completo porque a sequência de pochi aí vai ser visto depois converte os racionais você não tem essa propriedade aqui de completude você tem sequência de números racionais monótonas que não converte para o número racional tem raiz de 12 por exemplo que é aproximado para o número racional então tem essa questão aqui para os reais apesar de que as vezes o professor não fala no curso de cálculo agora vamos passar para os números hiperreais agora é um negócio novo para alguns de vocês números hiperreais agora o que é isso vamos lá o professor vai apresentar isso aqui no curso de cálculo não vai falar assim existe um conjunto que eu vou chamar de R de números hiperreais que ele contém os números reais como só um conjunto existe uma relação de ordem que esse conjunto vou chamar de colocar uma estrelinha aqui para diferenciar e dá o que? a relação de ordem que você já está acostumado nos reais que é um subconjunto dessa relação de ordem aqui você comparava lá também compara aqui para saber que bom vale esse axioma aqui para mesmo a relação de ordem estrela vale a tricotomia também vai ser colocado como axioma e isso é um negócio polêmico existe um número hiperreal que eu chamo de y ele é maior que 0 nessa ordem e ele é menor que R para todo o número real é aquela história eu não podia fazer isso espera aí então eu vou lá e coloco assim agora eu posso tomara que eu não dê nenhuma contradição porque senão tudo que eu fiz tem que ser jogado fora infelizmente não deu problema então isso aqui é aquilo que eu usei no início então eu acho assim eu peguei um número epson que não era real mas ele era IPRA número infinito decimal ele não é 0 mas ele é menor que todo número positivo ele é maior que 0 não é 0 e é menor que qualquer número real aí daquele negócio que eu falei no final se você está nos números reais você pode realmente desprezar que cara ele é menor beleza ah tá mais uma adição aqui que é o seguinte você tem para cada função real existe uma função hiperreal f estrela chamada de extensão na troca você tem uma função com os reais basta com os conjuntos imperiais que tem uma correspondente dela lá faz as contas lá e depois usa as fortesárias aqui que até concluem coisas aqui como nos complexos pensa na analogia dos complexos não é a mesma coisa mas é mais beleza então agora eu vou falar um pouquinho de conceitos lógicos só para mostrar para vocês como pessoas que estudou realmente isso aí para fazer essa transição os conceitos lógicos que mais são utilizados aqui de expressão real fórmula e proposição real o que é isso? vamos lá vamos ver cada um separadamente expressões reais são coisas como uma constante ou uma variável ou né se você tem e uma expressão real e f uma função real então f de e também é uma expressão real se você tem um conjunto de uma uma sequência infinita de expressões de uma função de variáveis aplica a função das expressões também você tem uma expressão real né exemplos são coisas assim são expressões pode ser uma constante pode ser variáveis uma função de duas variáveis uma coisa isso aqui é uma expressão também é uma expressão que não está definida para a gente mas é uma expressão aí expressões fórmulas o que é uma fórmula uma fórmula pode ser uma equação pode ser uma inequação ou uma afirmação do tipo essa expressão está definida ou essa expressão está indefinida onde é uma expressão isso aqui é mais ou menos como o pessoal que estuda lógica pensa eles tentam organizar tudo o que você está fazendo é uma expressão que você está fazendo aqui é uma fórmula o que é uma fórmula isso aqui você pegou relacionou as expressões ou com uma igualdade ou com uma desigualdade ou você falou que é indefinida é como o pessoal pensa em lógica então são expressões são fórmulas e você tem proposição real proposição real é um conjunto de fórmulas uma combinação dos dois envolvendo dois conjuntos finitos de fórmulas com a seguinte afirmação se todas as fórmulas desse conjunto S são verdadeiras então todas as fórmulas do conjunto T são verdadeiras a proposição se vale isso então vale isso onde isso aqui é uma expressão e aqui é outra e aí a gente pode estudar a lógica dessas proposições de outra forma mais enxuta você estuda um pouco de lógica a gente diria então a gente tem os símbolos os coletores e a proposição de uma composição de um ambiente se vale isso então vale isso se isso é verdadeiro isso aqui pode ser um conjunto de expressões se tudo isso é verdade então isso aqui também é exemplos de proposições reais por exemplo os axiomas dos números reais são proposições reais pode ser só uma ponte isso aqui é um axioma isso aqui é um axioma isso aqui é um ambiente isso aqui também e isso são proposições reais e aí a ideia da transição que é a parte talvez mais difícil é você sair dos reais e para o conjunto maior de hiperreais fazer a transição cada número você tem números reais aqui e aqui você tem uma variável real que são variáveis hiperreais vou explicar depois o que que é aqui você tem uma relação de ordem que está transformado aqui tem uma nova relação de ordem que está de acordo com essa aqui não tem contradição com essa e uma função daqui você faz a transição para uma função lá eu chamei de f estrela mas depois vou tratar com a mesma notação e aí vem o axioma da transferência toda a proposição real que vale para todos os números reais valem também para todos os números hiperreais então existe uma transição se você tem uma proporção aqui vale para todo o número real na hora que eu fizer a transição adequada dessas expressões vai valer lá do conjunto maior de números hiperreais isso é colocado como um axioma transferência pronto é possível desenvolver a teoria do cálculo com infinitesimais se baseando desses axiomas aí então se fosse um curso de cálculo com infinitesimais o curso ia passar os axiomas aí e ele começaria a fazer conta com isso aceita né aceita os axiomas a gente já faz hoje só que é só um curso de reais tem um teorema aqui que é o princípio da parte standard vou acelerar um pouco aqui que para todo número hiperreal infinito existe exatamente um número real l que é infinitamente próximo do p então se eu tenho um número hiperreal existe um número real aqui associado a ele que é a parte que falta de r para chegar em p é algo infinitesimal é algo quase desprezível se fosse a questão dos reais e a gente usa esse símbolo aqui vocês viram esse símbolo aqui em outras situações de aproximadamente quando o aluno fala eu sou 4.9 é aproximadamente 5 não é assim? e todo mundo entende né? é tá bom sai da mensagem é assim então tá vendo? vocês usam isso aqui né? isso define a função dado qualquer número hiperreal existe a parte real ou a parte standard construção as partes reais dos compéritos se você quiser comparar com ele construção dos números reais então para vocês entenderem os números hiperreais primeiro vamos entender os números reais são os números reais a gente faz conta com eles todo dia a gente sabe onde que é de onde sair tem várias maneiras de como se faz a construção dos números reais tem várias maneiras tá? para construir os números reais uma maneira para você pensar em sequência de poxia uma sequência de números tá ok para tudo éxonon existe um número natural n éxonon tá meio apagado aqui né então que se você pegar a sequência a partir desse índice n éxon todos os números estão próximos de um com uma distância no máximo éxon não estou dizendo que ela converge mas estão dizendo que os números estão ficando cada vez mais próximos uns dos outros tão próximo quanto você queira basta você se você aparecer uma éxon existe um índice que tem um índice que está todo mundo próximo lá isso é chamada sequência de poxia o pessoal precisa de análise e aí você faz uma relação de equivalência diz que duas sequências são poxia equivalentes se a sequência das diferenças converge para 0 aí você mostra que isso é uma relação de equivalência e aí tem essas propriedades se duas sequências a linha p são equivalentes então a soma correspondente aqui a com b e a linha com a linha também são equivalentes nessa relação e o produto também tem essas propriedades se você tem as sequências são iguais exceto com o número finito de índice então elas também são equivalentes pode ser que falem diferente os primeiros dois, três os sem deus pode ser diferente mas o número finito depois o certo índice está todo mundo igual então os objetivos são a equivalência das sequências e aí o conjunto dos números reais ele é definido como o conjunto das classes de equivalência das sequências de Cuxi de números racionais você pega os números racionais pega todas as sequências de Cuxi faz uma relação de equivalência entre elas as classes de equivalência são os números reais é uma maneira de construir os números reais que a gente usa então por exemplo o raiz de 2 ele pode ser pensado como uma classe de equivalência de uma sequência de racionais que converge para aquele número se você pensar na expansão decimal você tem lá uma sequência de números racionais que converge para a expansão decimal por exemplo tudo bem isso é como a gente faz os números reais então se você depois você vai estudar isso com calma análise agora esses números hiperreais esse negócio diferente como que é construído já que os números reais já estão escolhidos eles não vão partir os racionais então a gente parte dos números reais a ideia é parecida só que o ponto de partida agora é o conjunto das sequências de números reais e a relação de equivalência é diferente é o seguinte você vai dizer que as duas sequências são equivalentes são iguais para quase todo o índice pode falhar exceto o número finito então eu vou pegar mais sequência de coxil vou pegar sequência de números reais e vou definir a relação de equivalência nela aqui dessa maneira para ser equivalente tem que ser igual quase todo o índice exceto o número finito bom eu pego as classes de equivalência dessa relação e aí eu tenho alguns hiperreais e aí posso fazer cálculo com esses números exemplos de números hiperreais por exemplo a classificação dessa sequência aqui é um número hiperreal infinito esse aqui é um número infinito tá no número de hiperreais tem zero tem infinito tem infinitesimal tem número infinito então esse aqui é um número hiperreal infinito esse aqui essa sequência um quarto de altos quadrados aqui é outro número hiperreal infinito maior ainda do que esse infinito maior que o aqui do exponencial exponencial a sequência aqui também dá um número maior ainda do que os anteriores claro a classe de equivalência dessa sequência e números infinitesimais que é aquele lá do início que são por exemplo você pega a classe de equivalência de uma sequência como essa aqui ou S são todos números hiperreais infinitesimais então eles são como classes de equivalência de sequências de números que estão bem próximos de zero e aí você tem comparação entre eles então esse é menor que esse esse é menor que os anteriores e você pode fazer conta com eles tem uma álgebra aqui com essas classes de equivalência por exemplo se você pegar essas a classe de equivalência desses dois aqui são infinitesimais diferentes na verdade esse aqui vai ser um número eu falei até errado esse aqui não é infinitesimal esse aqui vai ser um número real zero é errado esse aqui sim é um número da classe de equivalência esse aqui é um número infinitesimal se você quiser usar as pontinhas da fase derivada pode usar um número infinitesimal como esse tem outros então estou entendendo mais ou menos uma ideia de como são os reais e como são os hiperreais os reais são constantes exato o número real ele é a classe de equivalência da sequência constante constante boa e como são e como são eles também acabam ah acabam a tela acabou 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 Então pessoal, para finalizar aqui Vou falar que a ideia de Leibniz Ela parecia estranha porque ela poderia nos levar A aparente contradição de você estar dividindo 0 por 0 Então estava estranho Agora a gente pensava que esse infinitesimal era um 0 Tinha um número que era 0 Depende da sua companhia Estava estranho Agora não, agora o conceito de infinitesimal Está bem fundamental Isso aqui não é 0 Mas ele é um número inferreal Que é menor de qualquer número real E dá para fazer conta com ele Dá para fazer conta com infinitesimais Não é tão esquisito Dá para justificar isso aqui Porque a gente fica meio sem graça E o cálculo como é que é feito? Rapidamente Só a ideia Continuidade, função contínua Uma função contínua em um ponto é Se você tem x Aproximadamente c Então fx Aproximadamente fc Em rápido você fala o que é Continuidade, função contínua em um ponto O que que quer dizer esse Aproximadamente aqui? Quer dizer o seguinte Dois números hiperreais Eles são infinitamente próximos Se a diferença deles é infinitesimal ou 0 Então está aí Então está aí Continuidade Derivada Como é que você faz derivada agora dos hiperreais? Pega uma função No intervalo aqui E avalia esses quocientes aqui Para todos os tipos de infinitesimais que você tiver Se todos eles tiverem a mesma parte Standard ou parte real Então a gente fala que a função é diferenciada E usa essa símbolo aqui Para determinar a derivada Vai ser esse quociente aqui Vai ser a parte Standard ou parte real Esse quociente Quando você pegou o delta x e o infinitesimal Então a condição para ser derivada É que seja Tem a mesma parte standard para todos Aquilo que eu fiz lá no início Foi o que? Peguei esse quociente aqui Com o infinitesimal E no final eu falei Despreza esse f Porque se despreza É justamente pegar Essa parte standard Então toda Se você fizer a teoria de cálculo com isso aqui Você vai ver que ela está de acordo Com a teoria que a gente faz com f e delta Tem no livro que eu pesquisei Está feito lá E ele dá referência Não vou dar referência para o seu Agora Para finalizar Algumas razões Que eu acho que O que o negócio não pegou Essa abordagem para o cálculo O primeiro é que É o costume Todo mundo já está acostumado Fazendo Passado de geração em geração Eu acho que o nome Não do standard Não ajuda muito Fica parecendo Chato Você fala Você não sei nem o standard Você não acha Eu conheço a propaganda Então eu acho que Foi um Os caras Um meio infeliz O nome Só ficava afastando um pouco E requer um número maior de axiomas Um pouco mais longe Para você começar a fazer conta com os fluxos Então Isso também acaba dando resistência Eu gosto da abordagem para o Microsoft Eu preciso aprender Assim que eu estou acostumado Funciona para mim Eu fico gaguejando sem graça Na hora que eu não aperto Com esses negócios Mas está bom Não é possível viver com isso Mas Tem aqui algumas razões Então que eu acho que Não pegou Não pegou Mas pode Talvez se alguém se interessar Eu acho bom você saber Pelo vários lados da história E as referências então Para isso aí Esse livro aqui O Chris Esse livro pessoal É Ele disponibilizou gratuito Na página dele Eu acho que Eu acho que eu apertei errado Eu acho que eu apertei errado Eu acho que eu apertei errado Só funciona com você ou não? Só com isso Só com isso E leva E leva Grava de novo? Não, agora acho que ele fechou Como é que ela apareceu É que ela apareceu Então pessoal Essas referências aqui Esse livro O autor Disponibilizou gratuitamente Na página dele Tá? E esse outro aqui da dobra também E tem várias outras referências Esse outro aqui da dobra também Era isso Eu queria falar Muito obrigado Dúvidas? Questões? Curiosidades Vou deixar uma pessoa que sai à justa Mas por que a pessoa daqui? Eu tenho um problema Só por questão de... Lá na Quando você tá definindo as operações ou infinitesimal Que é aquele símbolo de aproximado Eles são próximos quando eles são A diferença infinitesimal ou zero? Isso E a gente usa o meu símbolo para a igualdade também Então, se é zero Não, porque aí, assim Nos reais, você tem Quando você está pensando em números reais Dentro dos hiperreais, aí é diferente A diferença de ser infinitesimal não é igual Ele é aproximadamente aquele número Se você pegar o número real E o número real mais o infinitesimal, eles não são iguais Mas Eles são aproximadamente... Então é aquela... Eu uso aquele símbolo lá Mas não é igualdade Me entendo assim Que nem se imaginar 3, 1, 2 Nos complexos 3, 2, 2 Se o seu mundo fosse complexos É assim, não tem comparação Tem algumas coisas que você perde Tem uma coisa que eu não falei aqui também Que depois que eu terminhei de digitar Que eu comprei Que é como é a ordem desse código Essa ordem pode ficar estranha Porque você pode pegar sequências que os cílios Aí pra não ter esse problema Na hora de pegar sequências dos hiperreais Não é qualquer um Você tem que tirar sequências que os cílios Tipo, sequências que ficam aumentando Se alguém especificar a ordem Você tem que tirar elas Porque não dá pra comparar Ah, então essa ordem dos hiperreais não é total? Não, não é total É total Só que na hora de pegar as sequências dos hiperreais Você tira essas sequências que os... Essas sequências que os cílios não representam números que... É, ela não vai fazer falta Não, ela não vai representar um número Ela não vai fazer falta, né? Você pega uma sequência e fica zero 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 Essa aí atrapalha a construção Atrapalha a ordem Então na hora de fazer a classe de equivalência Os caras tiram essas sequências que os cílios Você coloca mais um axiônico Que eu vou falar dele Que eu vou falar Que pra tirar esse problema Tá Eu já tenho um sonho, gente Vocês têm que poder fazer uma matéria Que está aqui, não é disso? Ou até mesmo uma matéria Essa mesclaça Seria bom, mas teria que ter um professor Que saiba, eu não sei Ah, não, é o que... Não, eu tenho que estudar o negócio Pra fazer E teria que ter um número razoável Mas seria legal sim Vou colocar isso como confissão de matéria Pós-graduação, talvez no mestrado Como poderia ser Eu acho que você achava muito violento Eu acho que seria um tema legal Com a iniciação científica Aí assim, se algum aluno fosse fazer Aí seria obrigado o cara a estudar Porque eu não sei Teria que estudar Estudar junto com o aluno e tal Seria legal Mas tem gente Tem muita gente que estuda isso Já tem pessoal da educação matemática Que defende Que associando o químico em textos mais É mais repetitivo Então ajuda mais o aluno também Como a gente está acostumado Com o outro não sei Que se é medo É uma ideia boa sim Mas aí Se for dependendo das minhas horas vagas Eu vou terminar de estudar Estou apresentando aqui Espero que alguém para vocês Se interesse E acho legal Isso aí para pesquisar É porque assim Se você É que a gente está acostumado Com ele Você chega lá no primeiro dia de aula Você já começa a falar de número real E os alunos se querem questionar Você começa a parar para pensar nos reais também Tem um monte de coisa Exato Tem gente que fala assim Eu estou com uma bibliografia e ele fala assim Você não sabe o que é um pi Você só tem a aproximação Ele fica achando que o pi É igual Eu estou brincando com ele Acho que o pi é igual aquele negócio do gemelho O espaço lá Cada dia ele tem uma Cada dia alguém descobre uma nova casa Fala local O pi é o comprimento Ela é a área Então é um negócio difícil Você vê Pensar Por isso que a gente fala Só os axiões Vai fazendo as contas Depois vai entender É difícil mesmo Qualquer abordagem que vai fazer Você vai Claro Vai ter o que escolher E aí Alguém Agradecer o seu Que tem mais uma Aplausos Semana que vem é feriado Infelizmente não teremos A hora de falar assim Nós voltamos no dia Dia 14 Obrigado 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 Obrigado